Líder Nacional Dr. Abílio Araújo Amutuco, Líder Nacional Celuc, atual Presidente da República, Dr. Zé Ramos Horta, a visita oficial Barraewa-Yanebe, Simo Direta Rossi, Líder Nacional Celuc, Dr. Roger Lovato, atual Presidente da Autoridade Rewanyan. A visita é a nota que a Líder Nacional Dr. Abílio Araújo Amutuco e a Delegação, Presidente da República União, também participa na cerimônia-assinatura ao Memorandum do Entendimento do Sr. Presidente da Autoridade Rewanyan ao Timor-Ede, em torno ao local Museu Batalha Timor-Nian, promove a identidade Timor-Leste. A visita oficial do Sr. Presidente da República, também acompanha direta o Líder Nacional Dr. Abílio Araújo, atual Conselho-Estado do Sr. Presidente da República, Dr. Ramos Horta. No Simo Direta Rossi, o Sr. Presidente da Autoridade Rewanyan, ao Público Timor-Leste, não é doutrina do ONU na política, não gosta de desconfiança, onde há a especulação do Líder Nacional Celuc, e a visibilidade política do Irregularidade Celuc, mas o Sr. Presidente da Rewanyan, a liderança anterior, Dr. Marial Katerinian. Desconfiança ao seu público, não é? Lá se é sua relação ao Líder Nacional Dr. Ramos Horta, o Sr. Lobato, atual Presidente da Autoridade Rewanyan, ao Líder Nacional Celuc, Dr. Marial Katerinian, antigo Presidente da Autoridade Rewanyan, não é doutrina do Público, não é? Tão irregularidades, bagunzinhos no umafu lolo, no B-Ikus-Ikus, não é? Manas tebe-se o público no Matan, o líder nacional Dr. Marial Katerinian, ala o Nakeisa do Ministério Público, dan atual Presidente da Autoridade Rewanyan, Dr. Rogero Lobato, o Equipe Sobunia do Matan, o ditama balaran, tan considerane patrimonio estadunian, e o antese, arsino bano, anese Presidente da Autoridade, faamba, Marial Katerinian. Mas que líder nacional Cerné, e a cerimônia oficial da assinatura Memorandum Entendimento, e a discurso líder nacional Cerné Nian, focaliu o plano de ensalamento do investimento do Museu de Tais de Mordian, mas o público já tem, e a conversa Cerné Berral-Russe líder nacional Cerné, pela ira bispo-política, da irregularidade Cerné Ber acontece a raiva com a administração liderança anterior raiva Nian, e a antigo líderes nacionais geração 74-75 Nian, quase a ligação do Dr. Maria Alcatir, mas que Dr. Maria Rássic, de Alhawain, alerta bebê, conheça a líder nacional CER, a cerimônia oficial da assinatura 74-75 Nian, do Ramutuk Atoharé, para o desenvolvimento do povo na nação timor-leste Nian. O Memorandum Entendimento entre Rairoa e Timor-Rairoa. Sua Excelência, Senhor Presidente da República, arreglantou em especial este dia com a sua memorável presença, que muito nos honra e nos encoraja. A presença, igualmente, do Dr. Abílio de Araújo, líder histórico e nacional Timor-Leste, deu um brilho adicional a este ato soleno. O Memorandum Entendimento, assinado hoje entre Rairoa e Timor-Rairoa, estabelece de forma clara os termos pelos quais se regem os esforços das duas partes no estabelecimento e construção do Museu de Tais. Quando elegirmos o Museu de Tais, estaremos a contribuir positivamente para o aprofundamento e consolidação de um ato cultural que prevalecer durante séculos no seio do nosso povo. O Museu de Tais está com ambos objetivos divulgar não apenas a forma singular como a população do Ecu-Cambeno há séculos costumava apiar os seus tais, mas também criará oportunidade para as populações de outros municípios exibirem a sua arte de teatro e arte cultural. A nossa cultura secular é a raiz da nossa identidade como povo. Preservar a nossa cultura é um imperativo nacional. Tenho as trazes que o futuro Museu de Tais, através de uma cooperação estreita entre Raio Ete e Morreio, contribuirá não apenas para desenvolver a vertente econômica dessa iniciativa, mas sobretudo para afirmar o Tais como patrimônio vivo e cultural de todo um povo. Excelência, Sr. Presidente da República, Dr. José Ramos Alta, é uma personalidade de grande reputação no mundo. O seu envolvimento nessa iniciativa abrirá as portas de organizações internacionais para tornar realidade no futuro o que ainda hoje é apenas um sonho. Permita-me, na minha qualidade do Presidente da Autoridade da Rairoa, que humildemente convide Vossa Excelência a exercer o papel de embaixador de boa vontade do Museu de Tais. do Museu de Tais. do Timor-Leste do Timor-Leste. Rostor Tachene, é uma caúra, meu pai, famoso, Mário Lopes da Silva, algum o conhece, Mário Lopes, e tempo luta, minha operação, tamo sai, importante, perigoso, que perigoso, da minha raça, e ali, minha amor, a Rú, que é uma iniciativa da Andalum, Barak, e da informação, mobilização, opinião pública internacional, e da Nihareta, o Matamba, liga-me, os vizinhos, direi, Sorimos, a Lotaip, e, o Indonesia, o Lali-me, o Matamba, o Matamba, e diplomacia, Badina Sateves, Matenek Sateves, e, e, Bojan, Manan, Titus, Varang, mas, e, Danei, Timor, Maca, Manan, e, 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 parabéns, a Rolópez, da Manir, Matambu, Verkar, e, doutora Vila-Ruja, Doutor Genemos, e, e, de, e, Tarrona, desde Funo, Música, Letra, Grupo Alcantino, Bojan, Doutor Vila-Ruja, Dida, Líder Político, Business Man, Bob, e, uma vez, minhas artista, pianista, músico, compositor, Eu sou um prêmio bom para a Indonésia, para a apresentação em Hong Kong. Eu sou um prêmio para o pianista, e ele toca Chopin. Compositor, voz de Chopin. Chopin é uma origem, na realidade, em Polônia. Mas depois, ele vai à França, mata um jovem. E a França não quer reclamar, nem em França, nem em Polônia. E a toca Chopin, difíceis até. Lógico, qualquer é, mas ele deve tocar Chopin. Portanto, Timorão e a Nelly, artista, bebê, historiador, baracos e tais. Importante até a divulgação turística em Timorão. Eu sou um ex-presidente para visitar a Alemanha. E para o Museu da Navaça. A senhora, a curadora do Museu. Eu sou uma secção de tais. Tais de tais de tais. Eu sou um tratamento científico. Tratamento de tais de tais. Aureia Baner e Itapol. E Itapelha, a aula do Neca lá em qualquer dia. Pele. Portanto, parabéns da secretária de Estado, Cultura, e vice-ministro do Comércio e Indústria, Agostinho de Maldia. Ainda não tem informações da sindicatória das ministros da Alemanha. Ainda não tem sido uma situação polêmica com o líder nacional, Maria Alcatire e o José Lobato Nian. A observação geral, a tudo, o líder nacional de Circello, em relação ao Dr. Maria Alcatire, quase do mal. Ainda não, o público desconfia. Ainda não se encontrou na sua vida, o líder nacional de Circello, a Amor, Maria Alcântara e a Amor da Câmara. A realidade, se tornou a Rúmã, líder nacional da Câmara, com o entendimento de que se concentra no desenvolvimento do povo nação timor-leste. Reportação do Centro-Leste